Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a la pena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema porque el trilento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza a mover la cabeza Leche duro, parece que é uma locura Leche duro, parece que é uma loucura Leche duro, venha a meu lado Quem vai ficar ferrado? Leche duro, parece que é uma loucura Leche duro, vem a meu lado Quem vai ficar ferrado? Oi, 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 é pra quebrar, futuro vamos dançar, futuro, oi, 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 seja fome, an청a, Fim, baB daçar, futuro, oi, 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 oi Não é a cabeça, não saco duro 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 Não é a cabeça, não saco duro